A audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Ofereceu a oportunidade de debater o projeto que estabelece uma política de gestão e proteção do bioma pantanal. Ele tem 250 mil quilômetros quadrados e engloba a parte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Foi considerado pela Unesco um patrimônio natural ambiental. O projeto inicial partiu do senador Blairo Maggi, depois recebeu um substitutivo do senador Cidinho Santos. Um dos argumentos é de que a lei traga segurança jurídica para uma área que não tem legislação específica. Antes de apresentar o meu substitutivo, nós fizemos audiência aqui na Assembleia Legislativa, nós fizemos assembleia em Mato Grosso do Sul, nós fizemos assessoria da Embrapa e nós procuramos conciliar a questão da preservação ambiental com as atividades econômicas sem prejudicar o pantanal. A intenção do projeto é que nós temos um bioma único, que é o bioma pantanal que abrange Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é unificar as nossas legislações. Em nenhum momento o meu substitutivo está agredindo o bem ambiente ou está fazendo com que o pantanal não seja preservado. Mas alguns pontos da lei são questionados. Por exemplo, na emenda do senador Cidinho Santos, a implantação de planos, obras e atividades públicas agora estaria condicionada ao zoneamento ecológico e econômico. Diferentemente do projeto inicial em que eram proibidas atividades como projetos agrícolas, assentamentos rurais e instalação e funcionamento de atividades de médio e alto grau de poluição. A questão levantada pelo Ministério Público é de que nenhum dos dois estados sequer tem um zoneamento ecológico e econômico. Hoje o Código Florestal, a proteção que ele prevê para as áreas de preservação permanente não são suficientes para proteger o pantanal. Então o que acontece? O Pantanal não basta só preservar as APPs, ele é um pouco mais amplo que isso. Por isso que é considerado uma área de uso restrito e a lei não diz o que não pode ser feito no Pantanal. O projeto contempla ainda a possibilidade de compensação de reserva legal, incluindo Mata Atlântica, o que recebe críticas. Cerrado tudo bem, mas Mata Atlântica? Quer dizer, aqui começa a ter algumas entrelinhas que nos deixam atentos. Como que isso pode ser mal usado, digamos assim? É fazer com que pessoas que cometeram erros na área de Mata Atlântica compense a sua falha ambiental com compensação de compra de terras na bacia do Rio Paraguai. Por outro lado, entidades ligadas ao setor do agronegócio afirmam que a maior parte do Pantanal está protegida, mesmo parcialmente ocupada pelo homem há muito tempo, especialmente com pecuária extensiva, e que é possível a exploração sustentável. O Pantanal e o Pantaneiro, eles trabalham numa simbiose muito grande e o resultado está aí. Mais de 95% da área do Pantanal está completamente preservada, o que mostra o cuidado e o critério e o zelo com que o Pantaneiro tem. E apesar de ter maior extensão, o Pantanal de Mato Grosso do Sul depende do Pantanal de Mato Grosso, uma vez que é nele que estão as principais nascentes. E por isso a preocupação em pensar numa legislação que seja capaz de considerar toda essa complexidade, como por exemplo a utilização de agrotóxicos nas regiões mais altas. Se a gente não tiver um cuidado na gestão dos recursos nessa parte alta, ela vai comprometer toda a parte baixa. E isso vai impactar na quantidade de água, na questão dos agrotóxicos que são liberados. Então, por isso que a gente tem que ter um olhar integrado da bacia, a planície e a parte alta. Nós não podemos permitir que nesse espaço, nessa geografia, haja um avanço da agricultura que para colher precisa ter agrotóxico, diferente do pasto. O pasto é natural, o gado utiliza do pasto e deixa o pasto lá também, já adubado. A agricultura é diferente, para fazer a colheita precisa então do agrotóxico para secar, para fazer a colheita. Então a gente é radicalmente contra essa situação. O projeto também contempla a criação do fundo de 1,2 bilhão de reais para a atividade que tenha foco em sustentabilidade. Por isso, há discussões sobre quem iria gerenciar esse dinheiro. Uma das propostas é a gestão compartilhada. Já temos a Agência Nacional de Águas, mas criado dentro da Agência Nacional de Águas uma diretoria específica do Pantanal. Junto com os dois governos de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e até também a Bolívia, com uma relação internacional. Agora o projeto segue para votação na Comissão de Meio Ambiente do Senado. A Comissão de Meio Ambiente vai poder fazer as suas emendas, e a partir daí vai direto para o plenário. Aprovando o plenário vai para a Câmara Federal, aí a aprovação do projeto.